Olá! Você está no canal da professora Alda e hoje vamos aprender em quais países o português é a língua oficial. Aproveita e já se inscreve no canal e ativa o sininho para ser notificado sobre novos vídeos. O português é a língua oficial de nove países, sendo eles Angola, Brasil, Cabo Verde, Timor-Leste, Guiné-Bissau, Guiné-Equatorial, Moçambique, Portugal e São Tomé e Príncipe.